Música Fala galera, beleza? Eu sou o KFS Games e neste vídeo eu vou começar uma nova série aqui no canal chamada Alien Sim, Alien, mas Alien o que? Alien, é só isso Alien, vocês podem escolher um dos Aliens do Ben 10 aí E eu vou e faço nesse jogo, no Universal Shodan E em outro jogo que é o Ben 23 Dimension, que lá tem muitos Aliens também, mais do que aqui Então galera, falem aí logo o Alien que vocês querem O Alien que eu escolhi hoje foi o grande e forte Shock Squad É aquele cara dali de cima, Jump Power, 50 Speed, 23 HP 600, 600 no caso Tem ele nessa versão e na versão do Alien Force aqui, cadê? Ele tá na versão do Alien Force, eu sei que ele tá, cadê? Eu acho que é no Ultimate Alien aqui, ele aqui, a versão dele é dessa aqui, tá vendo? É um pouco mais gorda Vamos testar essa daqui, ela é um pouco mais fraca, ela tem menos vida Mas vamos testar aqui, vamos ver se esse Alien é bom Eu particularmente gosto do Shock Squad, mas né, não sei muito bem, vamos lá Vamos testar, ele tem esse poder aqui E o Quatro Braços tá girando feito louco ali, ó Toma Capota ele Capota o Quatro Braços, velho Mentira que eu tô saindo na porrada com o Quatro Braços Nossa, velho Shock Squad é bom na porrada Tá travando muito Esse cara deve tá com lag, nossa Ei Eu era pra fazer aqui o dele Sai fora Foi Capotei um Deixa eu testar mais poderes aqui, deixa eu ver Deixa eu ver quantos poderes ele tem Ele tem esse, deixa eu ver Electric Rush Isso Não, Electric Rush que eu vou testar Será que é um ataque de porrada com o Shock? Meu Deus, tá travando assim, por quê? Por que você tá travando assim? Nunca travou assim Ó, tá bugado aqui o negócio, mano Eu acho que pra lá deve ter os caras fortão, mano Ah, é quando eu mexo a câmera, isso Tá, beleza Sai Dá um tapa em mim, mano Opa Alerta de Cicóia Selvagem Vem aqui que eu vou te ensinar Porrada, 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 porrada Nossa, véi Tu roda o bicho assim, já era, mano Arrancou metade do HP do bicho Isso porque eu não acertei tudo Brum Tchau Levei outro Nossa, véi Caramba, meu irmão E o Electric Blast Que não é nada mais, nada menos que um Blastzinho Ah Começou a ficar tranquilo já aqui Ih, caramba Alien X Chato pra caramba Todo mundo usa esse Alien Apela Mais apela Nossa, mas é a grande, viu Tomou Pum Tomou feio Uh Porrada de choque Nossa, véi Eu vou usar muito Shoесquad, velho, nesse jogo Nossa Pera aí, calma Calma, calma Calma, calma Cara que muda alguma Oh my God Ele destransformou Se lascou Mentira que ele não morreu Mano, morre logo Senão eu vou ficar louro aqui Mentira, velho Mano, chega, eu cansei dele, cansei Morre logo Meu irmão, se tu não vai morrer agora Eu vou te matar, vem cá Vem com qualquer um Macaco-aranho, então vem, 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 vem pra tu ver Ah, é fujão Olha lá, mano Mó fujão Toma Nossa É um massacre, choque-squat é muito forte Tomei outro Boa, mano, choque-squat é fortão Ok, deixa eu me matar aqui e testar aquela outra versão dele lá, né, mano Caraca, eu testei tudo isso só nesse tempinho Tá, tá bom Sim, galera, mais uma vez Se você tiver o Roblox E se não tiver baixo, porque é muito bom Se você tiver o Roblox Por favor Adiciona eu Que você vai poder estar gravando junto comigo Tipo, não gravando, falando assim Muito bem, mas você pode estar e eu posso estar lhe falando Eu sempre vou vir aqui nos começos do vídeo E ver quem é meu amigo e vou falar, beleza Só tem eu aqui, não é mais fazer o que Vamos testar lá o Dominivus pra ver a diferença Aqui, tá aqui, ó Tá vendo ele aí, ó Uai, meu Deus do céu O que que aconteceu? Primeiro a ser tombado vai ser esse diamante aqui, ó Eita, caramba Filho da mãe Toma Nossa, pegou muito em cheio na cara dele, véi Nossa Massacre Boom Tchau Foi Ai, ai, ai Nossa Quem que fez isso comigo? Uuuuuh Que brincadeirinha é essa daí? Não tô gostando não, mano Tá tirando muita vida Ahhhh Caramba Que que é isso? Vou interromper a luta aí Ah, não, 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 não Deixa em paz, deixa em paz Deixa em paz Ahm Se você interferir, sinto muito Mas eu vou ter que explodir aqui Bum, 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 bum E eu morri Droga Velho Agora eu vou ter que lutar muito aqui pra não morrer, véi. Ai! Ah, droga. Filho da mãe. Eu explodi. Só não pegou nele porque ele é esperto. Ele sabia que ia fazer isso. Filho da mãe. Ok, galera. Cheguei aqui já no Ben 23 Dimension. Ah! É verdade. Sempre no início, quando você tá entrando no jogo e tá carregando o mapa, trava um pouco. Eita! Ah, me congelaram. Deixa eu pegar aqui o Ben. Pra poder fugir desse ataque aqui. Me mataram? Filho de uma égua! Ok, deixa eu respawnar aqui. Respawna, por favor. Aê, respawnou. Ok, eu tenho que pegar o Shock Squad. Se eu não me engano, o Shock Squad ele tá pra cá, ó. Ah, aqui é vilões. Aliens. Shock Squad, Shock Squad, Shock Squad, Shock Squad. Shock Squad. Cadê o Shock Squad? Ah, eu tenho que achar ele logo, senão eu vou morrer pra ser XRL8 que tá correndo atrás de mim. Shock Squad. Aqui! Vamos testar ele aqui. O que que é isso? É uma mina terrestre? Parece muito. Tem 10, ó. Eu acho que é uma mina terrestre mesmo. O que é isso? É o Gravitaque. Esse aqui é um pouco mais propesso a travar, principalmente quando os caras fazem isso. Filha da mãe. Ah lá, ele caiu em cima, não deu dano não. Ô, caramba. Ai! Nossa! Toma raio, toma rainho, rainho, rainho. Ih, caramba. Esse ataque de rainho eu não acho forte não, hein? Toma. 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 Ih, lascou. Filha da mãe. Ah, vai me deixar surdo esse troço. Deixa aqui, ó. Quem pisar se lascou. Deixa aqui. Deixa aqui. Vou deixar meus cocôzinhos de choque em qualquer lugar aí. E quem pisar se lascou! Ai, ele fez o pisar aqui, filho da mãe. Então vem aqui pro cacete pra tu ver. Vem, 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 vem. Meu ataque de porrada bugou. Ai, é sacanagem. Ai, você tá tirando com a minha cara mesmo, né, véi? Ô, fica longe, mano. O que que é isso? Nossa. Entendi o que que é isso. Usa. Ih, esse cara tá travado. O celular dele não é muito bom pra isso. Realmente. Ai, tá me batendo. Sai. Usa. Bum. Sai fora. Carniça. Tá com a gota. Ai, ai, ai. Choquinho, 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 choquinho. Sai da minha cola. Eu vou usar. Usa. Bum. Sai fora. Nossa. Me matou. Filho da mãe. Mano, pra falar da verdade, não achei muito forte Choque Squad não, hein? Eu não achei não, hein? Aí. Não é maneral não, hein? Vamos usar aqui o bem lá que vira Supremo? Vamos ver aqui. Omnitrix. Choque Squad, Choque Squad, Choque Squad. Aqui, ó. Logo de primeira. Choque Squad. Ok. Vamos ver se ele é um pouco diferente. Ai. Eu tomei dano de quê? Filho da mãe. Caraca, o gigante fica literalmente gigante. Ai, ai, ai. Ela tá morrendo. Quer tretar, moleque? Sai fora. Eu vou te acertar. Ah, mano. Tá usando o rainho? Filho da mãe. Cadê? Não adianta correr. Volta aqui. O que que é esse aqui? Ah, é o punch. Como um velho policial diria. Simplesmente. Não adianta correr. A gente pega. Toma. 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 Filho da mãe tá rodando ao meu redor, mano. Sai fora. Ah, não, mano. Pra querer me congelar é mais caro. Sai da minha cola, velho. Ai. Quase que ele acerta. Troca os ataques rápido. Oh, meu Deus. Sai daqui, seu trouxa. Ticabum. Ah, não, mano. Nossa, meu cara foi longe, hein. Sai. Me descongela. Alguém aqui me ajuda. Nossa, por que que eu morri do nada? Nossa. Nossa senhora. Por que que eu morri do nada? Ai, meu Deus. Que que é isso? Tem um cara aqui. E aí. E aí. Tchau, tchau.